Vem, vem cantar comigo assim, ó A gente sombra é saciosa, palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em suas mãos E aí, é roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou Tô no João Nosfá, Avenida do Canaureinha É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Galera do Meia Fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em suas mãos A gente se gosta como namorado E faz loucura só pelo amor E faz loucura só na noite Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo E aí? E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito Uma lozão para a Luciana Silva É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Uh, 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 uh